Música Ronaldo, nós tivemos um crescimento do volume de carretas chegando em Santari Foi o que nos assustou muito, né? Olha, um monte de carreta, carreta E por outro lado, ficamos felizes Porque a gente viu também o desenvolvimento chegando, né? Você tem ideia de quantas carretas em média 2013 Teve de carreta chegando aqui na Cagiu? Olha, eu assim, de cabeça eu não tenho Mas em tonelagem A gente trouxe do Mato Grosso Entre soja e milho 500 mil toneladas de produto Então, como nós temos um pátio de triagem lá em cima no Planalto No Cipoal A gente faz uma triagem para não tumultuar o trânsito da Avenida Cuiabá Então a gente costuma mandar assim tipo 4 a 5 caminhões por hora Para não ficar tumultuado Então é esse que é o nosso objetivo maior É não deixar a cidade perceber muito essa movimentação Fazendo esse rastreamento bem feito no Planalto Descendo no caso da Mato Grosso Cereais, né? Isso Que é onde é a primeira parada das carretas Aí você diz de 4 carretas por hora Por hora Por hora, 4 carretas por hora, né? Então é muito pouco, né? Muito, é bem, 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 é tranquilo o trânsito, né? Então a gente não tem problema assim de tumultuar Apesar de elas serem grandes, né? Então, mas vem tudo compassado certinho A gente faz esse trabalho muito bem feito Fazemos também um trabalho de conscientização dos motoristas De prostituição, de as vias públicas da cidade Não poder adentrar a carreta, enfim Nós temos um trabalho, temos um folheto que é entregue para cada motorista Com todas essas dicas, né? Essas orientações Para que a gente não se desvie para a orla, para a altera do chão, enfim Para não tumultuar mesmo, né? Para vir, descarregar e voltar pelo mesmo caminho Uma coisa que a gente também chamou a atenção É que a BR-163, ela não está concluída, né, Ronaldo? Ela tem trechos Eu tenho andado para Itaituba de carro E vejo que a BR ainda está bem complicada Mas mesmo assim os carreteiros resolveram encarar a BR É uma orientação mesmo já do Mato Grosso? Não, na verdade é hoje, por exemplo Está faltando algo em torno de 300 quilômetros para ser pavimentado É da divisa do Mato Grosso até aqui E as empresas que estão fazendo, estão conservando esses 300 quilômetros Já tem várias pontes de concreto no lugar de madeira Então aqui tem o oitavo B, que faz um excelente trabalho aqui até Rurópolis Conservando bem, mesmo na época do inverno Ele deixa bem transitável a rodovia Não só para carretas e caminhões Mas para ônibus, enfim, todos os meios de locomoção Que possa andar por essa estrada Então está sendo conservado Não é uma orientação de ninguém É uma necessidade de alternativo de escoamento, na verdade A carreta quando chega aqui, ela vai para uma área que para descarregar Ela precisa ser levantada por completo, né, Ronaldo? Isso, isso a gente chama de tombador, né? Que está ali à minha direita ali É que onde o caminhão chega, ele pesa, faz a classificação Vem para o tombador, sobe no tombador, é devidamente amarrado É com cabo de aço e fitas de segurança E ele é tombado E demora aí esse processo em torno de 20 minutos a 15 minutos cada caminhão Levanta o tombamento, o cavalinho com tudo, né? É, 100% do caminhão é levantado Ele fica o quê? 180 graus? É por aí, 180 graus E o escoamento, você falou, é desses navios para fora Qual o principal país que sai a nossa soja? Olha, assim, não tem um principal país, né? A gente atende a Europa, a Ásia, né? Atende a América Central, enfim Tende vários países, né? Não tem um país, vai esse, vai mais ou esse, vai menos É diversificado, né? É, o navio, ele vai aqui pelo rio Amazonas Isso Vara ali no oceano, lá em Amapá, né? Na, a gente fala de fazendinha, né? Lá que ele, a gente sai pela saída norte, fala, né? Aí ele ganha o Atlântico Ganha o Atlântico Ronaldo, a Cajú também, ela industrializa alguns produtos Que produtos são esses? Olha, a Cajú tem uma gama muito grande de produto hoje no Brasil, né? Ela industrializa óleo, né? Envaza, né? O óleo, que é o óleo lisa, né? Aí tem toda a linha de tomatado também Que é a pamarola, elefante É, tem vários produtos que a Cajú, é, tem Ela envaza o azeite galo É, entre outros, outros produtos que É, inúmeros produtos Entrando a prateleira, o supermercado Que a Cajú, é, produz e comercializa Aí no caso, essa soja daqui Ela não é utilizada, né? A produção desses produtos ainda, né? Não, essa soja, ela vai in natura Pra algum país, né? E lá ele é feito o processamento dele Inclusive a dona de casa já deve ter O lisa aqui nos supermercados Em todo canto, os produtos da Cargill, né? É, a Cargill tem uma Hoje emprega quantos funcionários aqui na nossa unidade? Hoje em Santarém nós somos em torno de 220 funcionários, né? E desses 220 funcionários Algo em torno de 95, até um pouquinho mais São filhos da terra mesmo E são 200 funcionários Mas ainda tem também aqueles indiretos, né? É, esses indiretos é difícil a gente É, tem assim a A percepção Mas tem vários segmentos da Do comércio santareno Que a gente usa, né? Tem, por exemplo, uma empresa aqui dentro Pra fazer manutenção Tem a Lima Vieira que tá sempre fazendo manutenção aqui Tem a parte de segurança Tem a parte de refeição Tudo isso é terceirizado Né? Então, esses 220 funcionários São diretos nossos Mas o refeitório é terceirizado A segurança é terceirizado Algumas manutenções é terceirizado Tem vários serviços nossos Que é terceirizado Ronaldo, e se um santareno Uma pessoa qualquer aí Uma instituição Quiser fazer uma visita Como é que funciona aqui Pra conhecer a Cargill? Muito bem Nós temos o nosso Programa de Terminal de Portas Aberta Onde a gente atende Universidades, entidades Enfim, todas as pessoas Que quiserem vir na Cargill Conhecer melhor a Cargill O que ela faz Em todos os aspectos É só entrar em contato aqui Com a Catiane Que é o nosso Assuntos Corporativos Do Terminal Que será agendado E posteriormente Será bem-vindo Aqui no nosso Terminal Pra conhecer Pra fazer um passeio de barco Pra, enfim Conhecer todas as atividades Da Cargill Com mais detalhes Ronaldo, muito obrigado Por você ter aceitado Receber a nossa equipe Pra esse bate-papo informal Bem descontraído Falando sobre a Cargill Que é uma Já é uma empresa Que Santarém se orgulha De ter aqui conosco E eu queria dizer Pra você, Ronaldo Que você está aqui Porque você é um sucesso Obrigado pela oportunidade Mais uma vez De ter podido mostrar Um pouquinho mais Do que a Cargill faz Aqui em Santarém E ao redor do país As variáveis dela E com certeza A gente agradece A cada Santareno Que nos acolheu aqui Com os braços abertos E a gente Contribui com isso De formas De várias ações sociais Que a gente tem Na sociedade Provérbios capítulo 14 Versículo 15 O inexperiente Acredita em qualquer coisa Mas o homem prudente Vê bem aonde pisa Uma boa noite E uma semana de sucesso Pra você Vê bem aonde pisa Vê bem aonde pisa Vê bem aonde pisa Vê bem aonde pisa